Senhor presidente, senhores parlamentares, servidores, todos que acompanham esta sessão, 1º de abril é o dia internacional da mentira. O parlamento, reconheçamos, tem muita mentira, às vezes mentiras piedosas, mentiras dos iludidos, dos que acreditam numa verdade falsa. Essa data é histórica, ela vem do absolutismo monárquico francês, quando o rei resolveu mudar o calendário e fazer com que tudo começasse, o ano começasse em 1º de abril, daí o nome, abril, de abrir, não funcionou. E o povo, sempre sábio, às vezes bem mais sábio do que quem quer governá-lo, fez muitas brincadeiras com as falsidades daquele ano que não se iniciava, já tinha começado há muito tempo. De toda forma, quero deixar aqui, nos anais da casa, um comentário de Alvís, um acerto do governo na nossa visão em relação à medida provisória sobre o futebol brasileiro, que é carregado de mentiras e ilusões. Quando a gente fala de jogadores milionários, está se referindo a um em cada 100 ou 200 atletas profissionais de futebol. Clubes também, seja o Botafogo do deputado Bolsonaro, seja o meu Flamengo, muitas vezes maquiam os números, fingem uma fartura, fazem contratações absurdas. Ao que tudo indica, as novas direções desses clubes agora estão mais com o pé no chão. O nosso presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, esteve aqui apoiando essa medida provisória. Espero que ela não seja muito alterada aqui na casa, em desfavor da transparência, a moralidade dos direitos dos atletas profissionais de futebol e também dos torcedores, que dão sustento, nervo e vida ao nosso futebol. Fica aqui o registro e a declaração, essa comunicação como lida. Por fim, senhor presidente, nós estamos aí às vésperas da Semana Santa, e eu costumo dizer que mesmo para quem não é cristão, quem vem da tradição judaica, quem vem da tradição das religiões de matriz africana e quem é ateu, porque o Brasil tem que respeitar o direito de crença e de não crença para todos, vive essa dialética, que é a da nossa vida, nascimento, morte e ressurreição. A nossa vida, ela é repleta de renascimentos, de possibilidades de reconstruir a vida, apesar dos percalços, dos tropeços, ela é plena de páscoas, isto é, passagens, travessias, vontade de reconstruir coisas sempre boas, apesar de existir cruz, dor, desencanto, problema. Portanto, isso que é o centro aí da chamada Semana Santa, devia ser objeto de reflexão por parte de todos nós, inclusive em relação à discussão que se abre aqui, quanto à redução da maioridade penal. Apenas alguns dados importantes que as pessoas às vezes não enxergam. O menor de 18 anos no Brasil, ele está, sim, circunscrito na menoridade infracional, a partir dos 12 anos. O problema é que o Estatuto da Criança e do Adolescente muitas vezes não é cumprido corretamente e as punições, vamos falar o nome correto, para o menor infrator a partir dos 12 anos, estão inscritas lá e vão até a internação, a privação da liberdade. A reincidência, e aí encerro, Sr. Presidente, é um elemento importante. Quem está nos presídios medievais, como diz o Ministro da Justiça do Brasil, os apenados, reincidem em mais de 70% dos casos quando de lá saem. Os menores, quando as crianças e adolescentes, quando sofrem medidas sócio-educativas, têm uma reincidência infinitamente menor, de 20%. Portanto, é muito mais fácil e absolutamente necessário ressocializar uma criança, um jovem em conflito com a lei, que um adulto. E esse vai ser o centro da nossa discussão aqui, pela redução da violência, para que não saiam todos perdendo, como pode acontecer. Muito obrigado. Feliz Páscoa. Obrigado. Obrigado.